Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma, hoje focado nas duplas lâminas ou Dual Blade Para a galera que está jogando em inglês Ou para os Hunters mais antigos aí também que já conhecem a arma como Dual Blade E essa arma é bem indicada para a galera que está começando a jogar Porque ela tem combos muito simples de serem assimilados, de serem entendidos, né? Ela tem uma mobilidade muito boa Alguns Hunters novos na franquia estranham bastante Armas mais pesadas e que tem muitos combos diferentes Costumam começar por armas mais simples, como a Long Sword, como a Dual Blade E hoje esse tutorial é focado aí na Dual Blade Uma arma muito boa para dar DPS, muito dano por segundo Consequentemente, devido ao número de hits que essa arma acerta É muito boa também para dar elemental e para dar status nos monstros E no mais vocês vão perceber aí que é uma arma bem tranquila mesmo De você entender como é que é o funcionamento básico dela, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui na plataforma YouTube E sem mais delongas, vamos aí para o tutorial Bom galera, começando aqui o vídeo Vocês vão ver no decorrer do vídeo Que essa arma tem três modos principais de funcionamento O modo normal, o modo demoníaco e o modo arquidemoníaco O principal modo dela é o modo demoníaco É o modo que vai tirar mais dano dos monstros Tudo isso envolve aquela barra de espada Que fica logo ao lado dos mantos, logo abaixo da barra de afiação Que vai ser o controle que você vai estar fazendo ali Entre o modo demoníaco e o modo arquidemoníaco Que vai ficar mais claro no decorrer do vídeo Mas antes disso, vamos aí para os golpes básicos que a gente tem da arma Então, começando aqui com nossos golpes básicos A gente vai ter aqui o triângulo Que dá um corte duplo Vamos ter a bolinha Que é um ataque de investida Normalmente você vai de encontro ao monstro Já dá esse ataque de investida Tira aí quatro hits O triângulo ele dá dois hits Normalmente na parte mais baixa ali do monstro Agora você pode usar um complemento Você dá um ataque de bolinha Que é um ataque investido E ele dá um corte giratório Que acerta a parte mais de cima do monstro Então se você está querendo acertar ali Por exemplo, a cabeça do monstro A cabeça de um diablos Normalmente o segundo golpe aqui do bolinha Já vai atacar um pouco mais alto É mais focado na parte um pouco mais alta Comparado com o primeiro hit Que normalmente acerta a parte baixa Já o triângulo A gente pode fazer a mesma coisa Ele vai ter aqui o segundo hit Que é o contra-golpe de corte duplo E o terceiro hit Pode repetir pela terceira vez Que é o corte circular É um combo simples Quando você está aí no modo normal da arma Você pode até mixar ainda Outros golpes de triângulo Deu aqui bolinha duas vezes Encaixa ali o triângulo três vezes E continua um combo um pouco maior Do que somente esses botões isolados Então se eu utilizar esse combo de bolinha duas vezes Triângulo três vezes Vocês vão notar que ele acaba Eu não consigo continuar Mas o que eu posso fazer para continuar meu combo Então vem aqui Os bolinha duas vezes Triângulo três vezes E o bolinha Que é o corte de virada Ele vai ser utilizado Para você fazer um reposicionamento E você também pode utilizá-lo Para continuar o combo Então ele reposiciona E dá continuidade Está vendo? De forma indefinida A nossa estamina continua máxima A gente continua combando Pode continuar ali também Acompanhando o monstro Agora que você já sabe Os combos básicos De triângulo e bolinha Já sabe também Que o corte de virada Pode ser utilizado Para reposicionar E continuar o combo A gente já pode entrar Na parte do modo demoníaco Da arma Que é a parte aí Que você vai mais utilizar Durante a batalha A parte que mais vai te garantir hits Então vamos lá Para entrar no modo demoníaco Você aperta R2 E o Hunter vai ganhar Bastante velocidade Ele vai ganhar também Velocidade de ataque E cada hit que ele der Vai ter um dano maior também Consequentemente Você vai dar mais hits Com um dano maior Você vai ter um maior Poder de ataque O preço que você vai pagar Para isso É a sua estamina Que vai sendo gasta Aqui no modo demoníaco Vai começar a dar dano Até aquela barra de energia Ficar preenchida E antes da estamina acabar Você aperta R2 Para sair do modo demoníaco E aqui as suas lâminas Vão ficar brilhando Indicando que ao invés De você ter voltado Para o modo normal Você voltou Para o modo arquidemoníaco Que é intermediário É um modo Entre o modo normal E entre o modo demoníaco É um modo mais fraco Que o modo demoníaco Porém mais forte Que o modo intermediário A gente vai estar falando Mais sobre ele depois Vamos focar inicialmente Nos golpes Que a gente tem No modo demoníaco Quando a gente está No modo demoníaco A gente pode utilizar Aquele combo de triângulo Três vezes Porém a diferença agora É que ele dá Um corte demoníaco Sextuplo Que acerta mais hits E também mais dano Por hit E ao mesmo tempo É um dos golpes melhores Para você estar recarregando Aquela barra da espada É a barra vermelha Que vai ser utilizada Aí no modo arquidemoníaco Que a gente vai explicar Um pouco mais para frente Aí no vídeo Beleza Então você pode estar Utilizando ainda Esse golpe de triângulo Três vezes Vai ser muito bom Outro golpe interessante No modo demoníaco É o bolinha Que agora ele pega Um espaço muito maior A sequência demoníaca A sequência demoníaca Acelerada Que você pode utilizar Para começar Por exemplo A batalha com o monstro Ele vai pegar Uma longa distância Já vai desferir Muitos hits E ele é bom também Para você estar acertando Em monstros Que tem o corpo Mais espaçoso Ele pega um range Muito grande E acerta muitos hits Por segundo Você pode estar Utilizando bolinha Duas vezes Ele vai dar Um corte giratório esquerdo Acabei mostrando Ali o bolinha Três vezes Mas aqui É o corte giratório esquerdo Já vai dar Uma continuidade Então você começou O combo E prolongou ele E o golpe Ainda mais interessante Que agora Vai te permitir Ainda mais hits E vai ser muito bom Para você acertar A parte alta Do monstro A cabeça do monstro Já que é uma arma Que ela acerta Bastante partes Mais baixas Esse golpe Aqui com bolinha Três vezes Ele vai ser muito bom Porque você vai acertar As partes mais altas Do monstro Por exemplo A cabeça do monstro Que ele vai dando Uma sequência de cortes Que aumenta um pouco Ali A altura dos golpes E Alguns Dos golpes Que vocês já notaram Acaba ficando Um pouco mais baixo Esse golpe É o mais indicado Para você estar acertando Partes mais altas Do monstro E vai infligir Uma quantidade Muito boa Também De hits Outra vantagem Desse ataque É que ele Consegue bater Em partes Muito duras Do monstro Ele não rebate Diferentemente Se você estiver Aqui no modo normal Tá vendo O que acontece Quando você bate Numa parte dura Do monstro Então Esse ataque Vai ser muito bom Também Para você iniciar O ataque Mesmo Em partes Do monstro Que normalmente A arma pode Bater E rebater O que não é interessante Para os seus combos Já que Trava o seu hunter Você acaba Não combando Se você está No modo demoníaco E aperta Triângulo Três vezes Por mais que você Queira continuar O combo Acaba Agora Tem uma forma De você fazer O combo Prolongado Você aperta O L3 Pro lado E a cada Dois hits Ele vai fazendo O combo Contínuo Então basta Você segurar O L3 Pro lado Que você quer E ele vai Dando essa Continuidade Vamos fazer Aqui Fora ali Da área Também Para vocês verem Então Entrei no modo Demoníaco Seguro Pro lado Que eu quero E ele vai Fazendo Segura Pro outro lado E ele vai Dando o combo Com triângulo De forma Contínua Isso é muito Bom Também Para ser Utilizado Quando você Está no modo Demoníaco Você pode Conseguir Uma sequência Legal E depois Encaixar Isso com O próximo Golpe Que é o que A gente vai Citar Agora Que é o golpe Mais interessante Da arma E também O golpe Mais forte O golpe Mais forte Dessa arma É com Triângulo E bolinha Que é a Dança Da lâmina Ele Infere Uma quantidade Muito grande De golpes Você pode Utilizar Mais de uma Vez Em alguns Casos O monstro Conforme Você vai Batendo O monstro Vai ficando Meio cansado Meio zonzo Você pode Continuar Então se o monstro Te permitir Você pode Dar continuidade Utilizar Utilizar Mais vezes Que você Vai tirar Muito dano Cuidado Que você Vai ter Que ter É de Não utilizar Isso aqui E o monstro Sair Andando Aí você Vai perder Tempo Porque Ele vai Ficar fazendo Isso aí Até terminar O combo Beleza A dança Da lâmina Pode ser Ainda Colocada No meio De outros Combos Por exemplo Você está Fazendo Aquele combo Prolongado De triângulo Que a gente Estava Utilizando E quer Finalizar Com a dança Da lâmina Você pode Fazer Isso também Vai tirar Muito dano Do monstro Beleza Mesma coisa Para a bolinha Usou a bolinha Três vezes Utilizou Aqui A dança Da lâmina Você pode Estar Utilizando A bolinha Três vezes Triângulo Três vezes E finalizar Com a dança Da lâmina Vai dar Muito dano Também Então você Percorrer Uma certa Distância Deu bastante Dano E finalizou Com ela Lembrando Que mesmo No modo Demoníaco A gente Pode estar Utilizando Por exemplo A bolinha Para dar Continuidade Ao nosso Combo Então vamos Batendo Aqui com Triângulo Faço Ali O reposicionamento E o giro De 180 Graus Aqui por exemplo Com a sequência Demoníaca E dou A continuidade Você pode Ir acompanhando O movimento Do monstro Para o lado Também E ao final Se você quiser Pode encaixar Também A dança Da lâmina Então dá Para fazer Um combo Contínuo Intercalando Esse movimento Da sequência Demoníaca Acelerada Agora Agora que a gente Já falou Do modo Demoníaco A gente Pode falar Do modo Arquidemoníaco Que é o modo Intermediário Entre o modo Normal E o modo Demoníaco Ele já tem Alguns movimentos Melhores E aqui Ao invés De ele gastar Sua estamina Ele vai gastar A barra de energia Da Dual Blade Então você vai vendo Ela decrescendo Ali Aqui nesse modo Ele vai ter O bolinho Apenas duas vezes Porém já dá Mais hits Do que no modo Normal Triângulo A mesma coisa Ele consegue Fazer aqui Três vezes Triângulo Ele vai ter Uma sequência Melhor Do que O modo normal Porém com menos Hits Que cortes Estúpulos Que a gente vê No modo Demoníaco Mesma coisa Aqui Para o golpe Com o triângulo E bolinha Ele dá Uma sequência Demoníaca Que dá Uma quantidade De hits Menores Do que a dança Da lâmina Que a gente vê Quando está No modo Demoníaco Mas você vai Permanecer Nesse modo Aqui Normalmente Só o suficiente Da sua estamina Voltar Aí você se transforma De novo E continua Dando Os combos Que a gente já viu Do modo Demoníaco É o modo Intermediário Que já tem Golpes melhorados Mas o ideal É que você Sempre tente Se manter O máximo De tempo Possível No modo Demoníaco Beleza Dito isto A gente pode Ir para Os golpes Aéreos Da arma Então vamos lá Se você quer Montar no monstro Basicamente Você vai Pular com X E apertar Triângulo É o golpe Básico De montada Vai dar dano De montagem Corte Duplo Aéreo Pulou ali Apertou Triângulo Outro golpe Que você tem Aqui Que vai tirar Bastante dano Do monstro Enquanto você Está correndo Vai deslizando Aperta Triângulo Duas 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 vezes Ele vai Dar Dança Da Lâmina Rotacional Rematadora Isso aqui Vai tirar Um dano Legal Também Do monstro E o mais Interessante Quando você Está no modo Demoníaco Vem E aperta X Ele vai Dar A dança Da Lâmina Rotatória No ar Isso aqui É muito Interessante Que se tiver Um monstro Logo Abaixo Você Vai Passar Por cima Das costas Dele Com a espada Fazendo Um giro Rotacional Que tira Dano Pra caramba É um ataque Bonito De se fazer Estiloso Que tira Dano Pra caramba Você pode Ainda Fazer O salto Com X E Utilizar O triângulo Logo em seguida Para fazer A dança Da lâmina Rotacional Rematadora Outra forma De fazer Isso É subindo Na parede Você transforma Em modo Demoníaco Aperta X Na parede Pulou Ele já Faz A dança Da lâmina E você pode Fazer Ainda Pulou Aqui E apertar O triângulo Ele dá A dança Da lâmina Rotacional Rematadora Dito Isto Esses são Os principais Golpes Aéreos Vocês devem Ter notado Que essa arma Perde Muita Fiação Então É ideal Que você Utilize De repente Artesanato Pra você Ter uma Fiação Branca Sempre Tentar Ter uma Fiação Branca Com essa arma Você vai Tirar Mais Que afiar A arma Menos Vezes Você pode Utilizar Também Algumas Partes De monstro Do Xenogiva Pra você Ganhar Aquela Skill De fio Navalha Que vai Te dar A maior Afiação Da sua Arma Também E como Eu já Tinha Falado Usar Constituição Usar O isotônico Pra garantir Mais sua Estamina Isso Vai ajudar Muito E focar Também Em habilidades De crítico Como olho Crítico Reforço Crítico Que são Mais recomendados Até do que Reforço De ataque No caso Dessa arma Devido a Quantidade Crítico Que você Dá Então é Isso Eu espero Que esse Vídeo Tenha sido Útil Para você Se foi Deixe aí Nos comentários Para eu Saber Se tiver Alguma Outra Dúvida Ainda Deixe aí Também No mais Se você Não é Inscrito Do canal Fica O convite Para se Inscrever Se você Já É inscrito Assine O sininho Das notificações Para receber Notificação Dos próximos Vídeos Aproveite Para conferir A playlist Do canal Com dicas De Monster Hunter Road E outros Tutoriais De arma No mais É isso Eu vou Ficando por aqui Espero ver Vocês Nos próximos Vídeos Um forte Abraço Valeu E Fui Tchau Tchau